Lá, 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 lá. Se todo, àscentas, três, as fichadas nos cantos da vida E ninguém quer e nem mesmo procura encontrar E quando o sonho se torna esperanças perdidas Que alguém deixe eu morrer sem quem mesmo quer entrar Minha beleza importa o samba que faço Minha tristeza se torna um alegre cantar É que carrego o samba bem dentro do peito Sem a cadência do samba não posso lutar Não posso lutar Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a corda, eu sou a caçamba Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a corda, eu sou a caçamba Quantas noites de tristeza ele me consola Tenho como testemunha a minha viola Ai, se me faltar o samba não sei o que será Ai, se me faltar o samba não sei o que será Ai, se me faltar o samba não sei o que será Sem a cadência do samba não posso ficar Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a corda, eu sou a caçamba Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a corda, eu sou a caçamba Se dizem canos e mágoas também descem flores Se não houvesse saudade quando existe amor Quando existe amor E se todos os sorrisos fossem de alegria Naturalmente saudade não existiria Não existiria Não prezo sentido o lamento Nem o meu pranto de dor Não existiria saudade não existe amor Não prezo sentido o lamento Nem o meu pranto de dor Não existiria saudade não existe amor Meu tempo não existiria saudade não existe amor Não perco a esperança Não perco a esperança Não existiria saudade não existe amor Não existiria saudade não existe amor No espécie para encontrar Não existiria saudade não existe amor No chão é a corda, eu sou a caçamba O mamão de trazer amor Somente com todo o que há Então vamos cantar Canto o amor e me esquivo Dos males da vida Somo de quem só odeia Com medo de amar Com medo de amar Canto o amor e me esquivo Dos males da vida Canto o amor e me esquivo Somo de quem só odeia Com medo de amar Então vamos lá Canto o amor e me sinto feliz Em cantar Amor que trago no peito Amor que tenho pra dar Canto o amor e me esquivo Feliz em cantar Amor que trago no peito Amor que tenho pra dar Aí tá legal Se o maravijo não é do samba Amor que trago no peito 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 Obrigado.